A digital influencer Milady Miaile mostrou que veio para ficar e que não depende mais de safadão para ser conhecida. Ela mergulhou na tradição maranhense e se vestiu com o look para a festa de São João. Na verdade, ela se vestiu de musa do Bumba Meu Boi, super colorido como manda a cultura popular, com muito brilho, pedrarias e claro. A representação da cabeça do boi em seu ombro. Ela postou a foto nas redes sociais e não demorou muito para seus fãs a elogiarem bastante. E vocês, gostaram do look de Milady? Deixem nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal.